Eu Estou toda quebrada Com movimentos ruins É só o começo Um brinquedo de criança Para meninos e meninos Só pra quebrar e relocar Que alegria Agora eu sou De cima pra baixo Me prenderam nos fios do teto Aqueles que me observaram E vai ganhar uma mordida Eu Não Gosto disso Não existiu Que tenta me consertar Todos os dias Eu Posso Não Ter Raiva de tudo Esse tristeza Mas não vai me impedir Hoje Amém Amém Saí Grau Uma Gostiga Subir sem progagem Não dá pra fazer nada Porque isso é vingança A gente vai fugir A gente tem alguns amigos E não vamos te matar Eu Não Estou aqui Daí uma roda Porque eu Sem progagem Não dá pra fazer nada Porque isso é brinada A gente vai fugir A gente tem outros amigos E não vamos te matar Eu Não Gosto Diz Todos Desistiram Tentar Me consertar Seu Incluir Eu Posso Muita Reva de tudo Esse tristeza Mas não vai me impedir Hoje 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 Eu 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 Ter salvo Todos Eles 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 Se Foram Esse Homem Ruim Os Matos Sem piedade Que me deixou Com muita Raiva Eu Sou Apenas Uma Máquina Sem Nenhum Sentimento Como é que é Deve ser Sua Porque Ele É Real Ele Incende Toda Dor E Irei Me Aproveitar Eu Eu Não Gosto De Todos Desistir E Tenta Me Consertar Todos Me Dias Eu Eu Posso Nenhum Ter Revai De Todos Esses Perfeitos Mas Ela Vai Me Perdi Dias Eu Dias Mis Dias A Máquina Tira Paru Vira Subir Lá Lá I Bens A Máquina Você tem que te matar Agora é minha vez de brincar de separar e remontar